Música Estamos em companhia do prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros, que está participando dessa caravana da AMP. Quanto é importante para o senhor participar do evento de hoje? Na realidade é muito importante a gente participar da AMP, enquanto associação de municípios, uma entidade que mapeia, identifica problemas que todos os municípios precisarão enfrentar no processo de gestão. E busca soluções onde nós juntos podemos mais do que qualquer um de nós individualmente. Então o importante é a gente participar de um movimento associativista de municípios e que vai resolver problemas que nós vamos ter que enfrentar de qualquer maneira enquanto prefeitos. É muito relevante para a gente que esse evento esteja sendo realizado aqui em Maringá. É um evento regional, mas importante para nós. E a gente espera que muitos prefeitos novos que não conhecem o que é a AMP possam tomar ciência da importância de participar dessa entidade. Eles vão nos dar algumas orientações aqui, vão apresentar algumas situações em que todos os prefeitos precisam trabalhar juntos para que a gente consiga resolver e superar alguns obstáculos na gestão. No momento que a gente entendeu desse encontro de hoje, é praticamente sobre a questão da transição de governos e da prestação de contas que a administração precisa fazer. Isso é importante porque vai chegar o momento que o Silvio ou vai se reeleger novamente ou vai ter que fazer essa transição. Todos nós, em algum momento, temos que fazer transição. E a responsabilidade da transição é compartilhada entre quem está saindo e quem está entrando. Então é muito importante que aqueles que não têm experiência, que nunca foram prefeitos, que não são os reeleitos, mas estão entrando pela primeira vez, possam receber esse tipo de informação com confiança, com credibilidade e de uma fonte segura. Prefeito, a realidade das associações de municípios ganhou bastante força a partir da pandemia. A gente percebeu bastante adesão, até mesmo também a ANM, mas existem outros níveis de associação também no exterior. O senhor dizia já para uma colega que o senhor pretende levar os municípios também para as associações internacionais. Maringá adquiriu um status e um nível de relevância que nos permite fazer parte de entidades internacionais. Não é pelo desejo de fazer parte, mas porque nós temos muito a oferecer. Existem muitos países no mundo que sonham em ser cidades no mundo, que sonham em ser o que Maringá já é. E a gente tem a obrigação de ensinar o caminho para os outros. Então, a ideia é nós participarmos de organizações nacionais e internacionais onde a gente possa não só aprender, mas também compartilhar aquilo que a gente já aprendeu.